Pessoal, hoje, boa noite, pessoal. Hoje eu gostei muito da caroca. Eu na casa do Juliano da Lavanda, hoje eles pediu pra mim fazer de novo. Vai sair aquela carocinha da dona Vidal. Hoje vai ter cenoura, vai ter o bacon. Mas é por etapas, como eu disse pra vocês. Primeiro a gente frita o bacon. Primeiro a gente frita o bacon. Depois a calabresa. Depois a cenoura. Depois a gente vai fritar a cebola. A carninha de sol também. Tá bom? Então o primeiro passo é fritar o bacon. Pessoal, depois de dar uma fritadinha no bacon, ó. Carne de sol com o Juliano. Peixe. Gente, dá até pra comer. Ó. Delícia. Vamos dar uma fritadinha nela também. Vamos dar uma fritadinha nela também. Vamos dar uma refogadinha nela pra ela pegar esse gosto do bacon. Só assim ela já errou, né? Vamos dar uma refogadinha pra gente entrar com a calabresa. Pessoal, ó. Vocês viram que deu aquela fritadinha. Aquela pregadinha aqui no fundo, né? Tá vendo? Vem com a calabresa. A gente vem com a calabresa pra dar aquela fritadinha. Porque a calabresa ela é rápida, né? Ela já é cozida. Então é só pra ela acabar de chegar aqui. Quando ela acabar de chegar, a gente vai entrar com a cenoura já raladinha bem fininha, ó. Tá vendo? Um ralinho fininho. Ó. Vê como que ela é rápida. Depois que a panela esquentou, ó, já vai entrar com a cenoura. Agora essa cenoura aqui, ela tem que fritar junto pras outras coisas até ela diminuir de tamanho. Tá bom, pessoal? Pessoal, depois que deu aquela murchada na cenoura, você pode entrar com a cebola. Fricadinha. Tá vendo? Vai com a mão mesmo. Senão você vai com os pés. É igual a Ivalda fala. Isso. Vamos dar mais uma fricadinha até ela sumir um pouquinho. Agora ela tem que acabar de chegar aqui essa cebola e sumir. Aí a gente vai vir com a farinha. Pessoal, ó. Se vocês verem o quanto diminuiu de tamanho. Tá vendo? Ó. A cenoura já deu aquela fritadinha, você vê que ela murchou. Vamos colocar aquela farinha top. Põe um pouco. Mistura. Vamos desligar o fogo, tá? Nessa hora que você coloca essa farinha grossa, ó. Você desliga o fogo. Ela fica úmida. Ó. Ó. Tá vendo como que ela fica top? A Yasmin tá gravando minha menina. Tá aqui falando. Meu Deus. O que que você tá falando aí, Mi? Não sei. O que que você tá falando aí? Top no 12? Top no mundo. Top no mundo. Aí. Ó. Cheiro verde. Ó. Comi. Ó. Ó. Vem. Ela fica úmida. Olha que delícia. mistura bem. Mistura bem. Liga o fogo, olha. Então aqui tem, recapitulando, carne seca, carne de sol, cenoura, cebola e aquela calabresa e o bacon. Só tem que ser uma farofa úmida. Não é aquela farofa seca. Pra acompanhar uma carne de sol. Essa aqui, amarelinha de porco. Tem que ser uma farofa dessa aqui. Essa eu vou. Vou colocar aqui. Essa é a melhor. Cheiro verde. Pode tá congelado. Pode adotar. Que a farofa tá quente. Vai no doze. Vamos mexer o creme. Cebolinha e salsinha. Coentro. Quem quiser, põe no prato. Tá. E aí, tá pronto? É só você misturar? Dá uma misturada bem. E uma gelada pra mim que eu tô com forma. E aí, o trem fica assim. Eu também já vou dar uma beijo. É isso aí, né amor? Olha que lindo. Um arrozinho. Um arrozinho. Uma farofa. E um porco. A coisa mais importante não é nem a farofa, nem o arroz, nem o porco, nem o cerveja. Não é pra beber. É a recepção que você tá na casa de um amigo. Que põe confiança. Que você chega e faz aquela comida pra todo mundo. Come, aperta a mão e faz amizade. Essa é a melhor coisa que tem. O caúcho toma aquele chimarrão dele amargo. O chimarrão do caúcho é amargo e como é que eles continuam tomando aquele trem? A melhor coisa que tem no chimarrão é igual essa comida nossa? É a conversa que sai, é a brincadeira. É isso daí que é o bom da coisa. Esquentar um vivo no fogão. Porque comer, você come em qualquer lugar. É tudo. Você ligou lá, o cara traz uma pizza, traz um lanche pra você comer. Mas um ambiente desse que você cria, você tem que ter tempo, você tem que ter dedicação, você tem que ter consciência, você tem que investir no ser humano. Aí você chega e faz um apoio. Você fica topa todo mundo.